Hoje, 19 de novembro, memória dos santos Roque, Afonso e João, mártires. Estes santos foram mártires nas reduções jesuítas, aqui na América do Sul. Nessa região que nós conhecemos hoje como a região da Argentina, Uruguai, Paraguai, e o sul do Brasil, mais especificamente o estado do Rio Grande do Sul. Por isso, nessas regiões, os jesuítas fizeram grandes obras de evangelização, aonde levaram a conversão aos índios, para que eles abandonassem os costumes pagãos e aderissem à fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, recebessem os sacramentos. Mas, além disso, os jesuítas ensinaram para eles toda a riqueza ocidental, na música, no teatro, também no mundo do trabalho, como plantar, como irrigar, e vários outros processos que a sociedade ocidental tinha se desenvolvido. E, assim, aqueles índios viveram um grande momento de conversão, de fé e também de crescimento na sua civilização. E, neste dia, o salmo é o salmo 149. E vamos ler o primeiro estrofe que diz Este salmo, o salmo 149, é um salmo de louvor, de gratidão. E nós vamos nos centrar nos versículos que diz A alegria no louvor é algo que brota da gratuidade de um coração que reconhece toda a bondade de alguém. Por isso que o nosso louvor para com Deus deve ser um louvor alegre, reconhecendo que Deus foi quem nos fez e quem nos sustenta. E, mais ainda, o salmista vai dizer E Sião se rejubile no seu rei. Sião é um monte aonde foi construída a cidade de Jerusalém. Tem a cidade de Jerusalém, é a cidade santa, é o local do povo escolhido. Por isso que todos os judeus subiam a Jerusalém em peregrinação. Então, Jerusalém significa o povo escolhido de Deus. Então, hoje, nós que somos escolhidos em Cristo pelo seu sangue e pela sua ressurreição, nós também devemos nos rejubilar nessa alegria jubilosa de que Ele é o nosso rei. Quando nos alegramos reconhecendo em Cristo o nosso rei, nós estamos nos alegrando em nos submeter a Ele como rei. mas também estarmos debaixo da sua proteção, sendo aquele que é o nosso rei, o nosso senhor, o nosso protetor. E assim nós encerramos mais um programa rezando a primeira estrofe do Salmo 149. Cantai, ó seu Deus, um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fieis. Alegre-se, Israel, em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. Amém. Tchau.